Esse homem estava em um carro na GO040, sentido Aragoiania, Goiânia. A gente sabe que já é um problema de saúde bem comum, o tratamento nessa situação é bem fácil, apenas deitar a pessoa, não tentar colocar a mão na boca dela, porque antigamente diziam que a língua da pessoa enrolava, mas a gente sabe que não. O que acontece é que a pessoa, se morder a língua, sai sangue e também gera saliva, e isso a pessoa pode engasgar e pode até morrer. Só que é um procedimento simples, que no momento ninguém queria fazer. As pessoas perceberam que o homem estava passando mal, fez sinal para os policiais, os policiais foram ajudar e as pessoas estavam olhando e ninguém quis fazer esse procedimento, que salvou a vida desse homem de 41 anos, para a gente entender como aconteceu essa ocorrência. Do nosso lado está os policiais do giro. Tenente Vinhadelli, era um procedimento simples que ninguém quis fazer, a polícia fez e o homem está bem. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Justamente, nós estávamos em patrulhamento pela GO040. Não posso dizer que é um atendimento atípico do nosso serviço, que por vezes a polícia militar faz outros tipos de atendimentos emergenciais, que não são aqueles de roubo, furto, enfim. Nós estávamos em patrulhamento, de repente um dos nossos policiais avistou pessoas ali populares, sinalizando para ele, informando que teriam emergência. Nós deslocamos de pronto até o local, nós já, ao chegar no local, encontramos um indivíduo desfalecido dentro do veículo, de pronto ali, nós fizemos isolamento do local, para isolar o trânsito, enfim, e foi iniciado os primeiros socorros. E ele passou mal no volante? Ele estava dirigindo? Como é que foi isso? Estava dirigindo e passou mal no volante. Bem como você falou, um procedimento de forma simples, mas nem todos, acredito, têm esse conhecimento, ou a boa vontade de ajudar, né? De certa forma, foi justamente o que nós fizemos. Deitamos o banco, aliviamos as roupas, colocamos esse indivíduo de lado, de forma que ele estava engasgando, estufocando com a saliva e com o vômito. Elevamos a cabeça dele, de forma que a respiração dele foi voltando ao normal, mas mesmo assim, percebe-se que não é algo tão fácil, que demorou por volta de 30 minutos, até ele se recobrar dos sentidos. Acionamos socorro médico, uma viatura do corpo de bombeiros até o local e terminou de prestar os primeiros socorros para ele. Ele chegou a bater o carro? Ele quase bateu o carro. Ele estava desfalecendo no veículo, nós conseguimos alcançar a tempo e fazer que ele não batesse o veículo. E olha só, Loares, por um triz, né? Se esse homem continuasse passando mal sentado, né? Ele deveria estar deitado, mas não teve forças para isso. Se ele continuasse sentado, né? Engolindo de forma errada a saliva e até mesmo possivelmente uma quantidade significativa de sangue, esse homem poderia estar morto neste momento, né? Mas parabéns aí aos policiais. E aquilo que eu falo, Loares, acho que antes a pessoa falar que não tem policiais na rua, tem que pensar que eles podem estar em algum lugar ocupados, salvando vidas.